Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de ciências no nosso livro 10, capítulo 20, e vamos falar sobre as aves. Aves com asas planadoras, estreitas, fazem voo planado, deixando-as abertas e voando através das correntes de ar. Com isso, em vez de bater as asas, elas aproveitam as correntes de vento, poupando energia. Um exemplo é a Fragá, que é o nome dessa primeira ave que apareceu aqui. Aves com asas elípticas estão adaptadas para decolagens rápidas e vigorosas. As asas curtas são utilizadas para fazer manobras rápidas, como fugir de um predador. Um exemplo é o pombo doméstico. Aves com asas planadoras largas conseguem fazer voos em grandes altitudes. Em grande parte do tempo, elas deixam-nas abertas e também aproveitam as correntes de ar para alcançar grandes altitudes. Um exemplo é o urubu de cabeça preta. Aves com asas de alta velocidade conseguem fazer manobras e voos mais rápidos. Essas asas curtas, estreitas e curvas possibilitam que as aves mudem rapidamente a trajetória do seu povo, capturem presas e fujam de predadores. Um exemplo é o beija-flor. Então, esses são só alguns exemplos de uma das características mais importantes das aves, que são as suas asas. As aves são os animais vertebrados que apresentam estruturas epidérmicas, as quais formam seu revestimento externo. São as penas. Elas são encontradas em todas as espécies de aves, sendo estruturas epidérmicas leves, flexíveis, constituídas por queratina e produzidas de maneira semelhante ao pelo dos mamíferos. Elas protegem o animal contra choques mecânicos e impermeabilizam a pele. Servem como isolante térmico, mantendo constante a temperatura corporal do animal. Até agora, os três grupos de vertebrados que nós vimos, anfíbios, répteis e peixes, são animais de sangue frios, frios, ectotérmicos. O que significa isso? Que eles não conseguem manter a temperatura constante. Se o ambiente estiver frio, estará com o corpo frio, estarão. E se tiver calor, o corpo também vai esquentar. As aves e os mamíferos, não. Nós e as aves temos sangue frio, quente. Somos chamados de endotérmicos, ou seja, Nós gastamos uma quantidade de energia para manter o corpo sempre quente também. Também são estruturas importantes para o voo, principalmente com locomoção da maioria das espécies de aves. Atualmente, são listadas cerca de 9 mil espécies de aves no mundo, que se distribuem por toda a superfície do planeta, apresentando grande diversidade. Podemos citar, por exemplo, os pinguins, aves de clima polar adaptadas à natação. Bem como as emas, aves de clima tropical adaptadas à corrida. As aves cantoras, capazes de emitir cantos. Os cantos são produzidos pela sirinche, órgão localizado na extremidade final da traqueia, próximo aos broncos. Ao longo de milhões de anos, as aves adquiriram diversas características essenciais que lhes permitiram voar. Quais são essas características? Vamos lá. Sistema nervoso como centro de equilíbrio desenvolvido. Claro, senão como ela iria conseguir fazer aquelas manobras em pleno ar. Então, a parte do equilíbrio do encéfalo das aves, chamados de cerebelo, é extremamente desenvolvido. Ossos pneumáticos, o que é que são isso? O osso das aves, alguns deles, a maioria deles é oco por dentro. Não é maciço igual o nosso, por exemplo. Por quê? Para elas ficarem mais leves, porque eles ficam cheios de ar, para facilitar o voo. Glândula uropigiana. Essa glândula funciona principalmente nas aves aquáticas. Ela produz um óleo, que a ave tira com o bico e espalha pelas penas para impermeabilizar. Com isso, elas conseguem entrar na água. Patos, gansos, linguiens, etc. As aves aquáticas, principalmente. Membrana nictitante, protetora à superfície dos olhos. Então, eles têm uma membrana transparente na frente dos olhos, que protege na hora do voo, contra o vento, contra animais e insetos que batem no olho. Ausência de dentes, de bexiga, não normazena urina, e nem intestino grosso. Para quê tudo isso? Para ela ficar mais leve e para poder voar. Por isso que a ave não faz xixi e cocô. O xixi e cocô dela é uma pasta. Que cai, ela está voando, cai. De vez em quando a pessoa leva lá um cocô usado de passarinho. Não leva? Por quê? Porque elas não têm local de armazenamento, nem de urina, que é o bexiga, nem de intestino grosso, que é onde forma as fezes. Então, mistura a urina com as fezes e vira aquela pasta, que de vez em quando a pessoa leva uma na cabeça. Corpo com formato aerodinâmico. O peito da ave tem um osso, o osso externo dela em formato de quilha de barco, afinalado para facilitar o corte do vento, entre aspas, do ar. Penas, pulmões com sacos aéreos. Para que servem sacos aéreos? Para encher de ar e ficar mais leve. Osso externo com quilha de barco, músculos peitorais bem desenvolvidos por causa do movimento das asas. Muito interessante as aves, são um grupo muito interessante. Dentre essas características, então, aqui ele vai destacar algumas principais. Os ossos pneumáticos, dotados de cavidades com pequenos orifícios, que permitem a passagem do ar. Esse tipo de osso tem menor densidade, quando comparado aos ossos dos demais vertebrados, permitindo que as aves sejam mais leves. Só estou confirmando, lendo aquilo que eu já expliquei. Além disso, as aves têm quilha, um prolongamento do osso externo, no qual se inserem músculos associados às asas. Além dos pulmões, as aves apresentam sacos aéreos, ramificações pulmonares membranosas, que adentram alguns órgãos e até mesmo o interior de ossos longos, aumentando a capacidade respiratória desses animais, contribuindo para a manutenção de taxas metabólicas elevadas. Cheios de ar aquecido pelo corpo, esses sacos facilitam o voo, pois o ar quente é menos denso que o ar frio do ambiente externo. Igual balão, o balão sobe porque aquele fogo esquenta, o ar que está lá dentro. Então, como o ar dos sacos aéreos é mais quente, a aves fica mais lenta. As aves são animais endotérmicos, ou seja, têm a capacidade de manter constante a sua temperatura corporal. Constituir o primeiro grupo do reino animal, apresentar essa característica. Esse tipo de metabolismo permitiu as aves avançarem sobre os ecossistemas nos quais os répteis tinham dificuldade em sobreviver, devido a temperaturas extremas. Contudo, para manterem constante sua temperatura, as aves gastam quantidade considerável de energia. Além disso, apresentam pele seca, rica em queratina e sem glândulas. A exceção, contudo, é da glândula uropigiana, localizada na porção dorsal da cauda. Tal glândula produz uma secreção oleosa que é espalhada sobre as penas com a ajuda do bico. Essa secreção garante a limpeza e impermeabilização dessas estruturas epidérmicas. As penas, evitando que se encharquem em uma chuva forte, ou no caso das aves aquáticas, quando elas mergulham em nada. Se as penas ficassem muito encharcadas, as aves ficariam pesadas e não poderiam voar durante a chuva, bem como afundariam ou entrar na água. As aves apresentam ainda um sistema digestório completo, composto de boca, faringe, esôfago, papo, proventrílo, cumoela, intestino, cloaca e órgãos anexos como fígado e pâncreas. Elas têm alimentação muito variada, consumindo desde néctar de flores, frutos e sementes, até animais invertebrados e vertebrados. A forma do bico varia em função do seu hábito alimentar. Confira alguns. Bico em forma de gancho é capaz de cortar e rasgar. É típico de árvores carnívoras como o gavião. O bico fino e longo é eficiente ao extrair o néctar de flores, permitindo alcançar os nectares com o auxílio da língua, como o beija-flor. O bico curto e rígido eficiente para quebrar frutos e sementes, no caso da maritaca. E o pelicano, bico em cuja bolsa são guardados os peixes predados. E o bico adaptado para perfurar peixes e mariscos, como o dagarce. As aves atuais não têm dentes e, portanto, engolem os alimentos sem mastigar. O alimento é quebrado em partes menores em um órgão muscular triturador, a moela, para facilitar a digestão química. Outro órgão característico desses animais é o papo. Localizando anteriormente a moela, responsável por armazenar e amolecer os alimentos, que depois são enviados ao estômago. O alimento é então direcionado para o intestino, no qual é o servido pelo organismo. Os restos alimentares que não são aproveitados saem pela cloaca. Cavidade onde se abre o canal intestinal, urinário e genital das aves, comunicando-os com o exterior. Dessa forma, é pela cloaca que esses animais eliminam fezes, urina e põe os ovos. As aves não têm mexida, o que permite a diminuição de seu peso e favorece o fogo. A inscrição é constituída de cristais de ácido úrico eliminados junto com as fezes. Em relação à reprodução, todas as aves são ovíparas, ou seja, botam ovos. O ovo é uma estrutura que protege o embrião durante seu desenvolvimento, que já foi descrito no estudo dos répteis. Na cópula, o macho deposita seus espermatozoides próximo à abertura cloacal da fêmea, já que a maioria dos machos, das espécies de aves, não tem órgão populador, não tem pênis ou nada parecido, igual as nadadeiras dos tubarões que a gente já viu lá nos peixes. É comum as aves construirem ninhos para abrigar seus ovos, posteriormente seus filhotes. Cada espécie tem ninho característico, construído a partir da coleta de diferentes materiais da natureza. Manter o embrião aquecido é essencial para o seu desenvolvimento adequado, e esse processo está relacionado com o comportamento das aves de chocar seus ovos. É mais comum as fêmeas serem responsáveis por essa função, mas há casos específicos em que o macho choca os ovos. O número de ovos varia de acordo de espécie para espécie, indo de um único ovo a algumas dezenas de ovos por período reprodutivo. Outra característica interessante das aves é o dimorfismo sexual, que significa duas formas diferentes, que pode ser bastante pronunciada em algumas espécies. É comum nessas espécies os machos terem penas modificadas, coloridas e atraentes, cuja função principal é chamar a atenção das penas. Meninos, infelizmente, no caso das aves, os homens, os machos são mais bonitos. No caso, não é o nosso caso, né? Enquanto isso, as fêmeas geralmente têm penas de coloração mais discreta, com cores que normalmente se confundem com o ambiente. Há muitas espécies em que os machos delimitam um teitor de proteção, buscando garantir a perpetuação do seu material genético. Um exemplo aqui, a ave símbolo da Mata Atlântica, o Tiesangue, também conhecido como sangue de boi, Tiesangue, Chalbaeta e Tapiranga, é uma ave sul-americana que exemplifica o dimorfismo sexual. O macho apresenta pipulmagem vermelha, ao passo que a fêmea apresenta uma pulmagem marrom, né? Mais feinha, no caso. Ok? Na próxima aula, a gente continua falando das aves, tá? Um abraço pra vocês. E até a próxima aula. Tchau.